Itamarca Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Eu sem você as doites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Sinto os meus sonhos contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andarás Será que ainda Sinto saudades Da nossa palma de amar Agora só quem é nordestino vai cantar comigo, vai! Onde estarás A saudade bate o meu peito Diz Agora só vocês, vem forte, vai! Onde estarás Eu quero te encontrar Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Eu sem você as doites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Sinto os meus sonhos contigo Preciso te encontrar Preciso me conter Meu amor Por onde andarás Por onde andarás Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Vida e mexer Vida e mexe Vida e mexe Me fez muito mal Me fez... Agora só quem é baiano conhece, vai Canta pra mim, vai, diz O que? Pra descobrir o amor De verdade, vai Alguém assim começou no amor E esse nosso amor Quando amanhecer O sol vai trazer O meu anjo azul O meu anjo azul O meu anjo azul Mais uma canção da máquina do tempo pra quem tá feliz Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos E já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E formou o seu diário arrancada Eu sou um sonho e sinto A saudade Quero arrancar essa página Toda a minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos E já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E formou o seu diário Só você, joia Foi um sonho Que resta alguma esperança A saudade Quero arrancar essa página Toda a minha vida Quero arrancar essa página Toda a minha vida Eu quero arrancar essa página Toda a minha vida É o seguinte Queria desejar a cada um de vocês Bom dia, né? Hoje domingão já quase Quem tá feliz Joga a mão pra cima e dá um gritão Quem é da minha Bahia Joga a mão pra cima e dá um gritão Se eu esquecer alguma cidade Por amor de Deus Me perdoe, tá bom? Chamando um abraço A minha galera de Crisópolis A galera de Aporá Itamira Cajutiba A minha galera de Olindina Enfim Tapicuru Todo mundo junto e misturado A galera de Esplanada A galera do São José Todo mundo Nova Açore Nova Açore Todo mundo junto e misturado Cansação É Meu povo nordestino Todo mundo, todo mundo nordestino Né? Na verdade é assim Aqui é só Bahia Só tem baiano Iambupe Iambupe Esqueci de bom Iambupe Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Canção pra gente Falar de amor Canção da máquina do tempo Mexendo com você Mexendo com você Estava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um caso original Foi um encontro quase banal Sem ter muita explicação Sentindo e sem dissimulo Mas desde a primeira vez Foi claro Como as cartas de um baralho Que não mentem e chamarás E de repente um whistom de flash Acontece no meu coração E claro Eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Daquela dança E teria enganar E daí em diante Eu perdi o tátil por tá Com a realidade E eu só pensava em você E eu só queria você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava Eu só queria Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Aperta 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 Gana Costa Ao vivo Mais canção Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz, quem é luz, seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Sobra o meu brilho Que eu fico gotido no teu pensamento Espero mais livre a cada manhã Cheiro do blu Que eu fico gotido da minha janela Teu corpo suave de hortelã Mas se um dia chegar muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Quantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brindar no teu rosto Cuida bem de mim E então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara pra que tantos planos Você só quer te amar e te amar E te amar muitos anos Quantas vezes eu quis Quantas vezes eu quis Ninguém vai dormir nossos sonhos Mais uma máquina do tempo Mais uma máquina do tempo pra gente arrojar E tá mais E vida e mexe E vida e mexe Já pegou Não quis saber E atracou no meu cas E agora Quer me deixar Não posso aceitar Quem jamais Vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor O brindar Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha E vai E desse jeito Só você Quem sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Chame um doce, um pedacinho de bom você Diz a frase certa, só você sabe abrir E só assim que eu consigo descobrir O homem é gostoso me entregar e te sentir E é, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Soga, amanhã talvez Soga, amanhã talvez Soga, o amor que a gente fez Simplesmente pra falar É nome de Dino Lamações E dá pra, e dá pra, e vira e mexe Aperta Aperta que ela gosta Tem que cantar, tem que cantar Que cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir se amou tanto Você sabe fazer Se me der se amou do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu quero algo mais Você fica me iludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Você fica me iludindo E eu fico nu Bora minha Bahia Se você sentir se amou do tanto Você sabe fazer Se me der se amou do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu quero algo mais Você fica... Diz E eu Fico nu Diz Diz Sem ficar minuto Mas me iludindo E aí? Aperta! Mais um abraço De tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto No breu Debaixo do seu edregom Não vai saber Não vai saber o que beber Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Se ele quer de nós Aperta! Aperta quem não gosta Amor Eu quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o filho seu Eu não escorro a ideia Que nada valeu Para pra ver Quanto tempo a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto No breu Debaixo do seu edregom Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater Que o silêncio trazer Minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Mexendo com você Quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima As duas As duas As duas As duas As duas Já vai levar Diz O homem é que farás Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Aperta! Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você que tá carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais discreto Não batesse em vinte e forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento Que diz Teoricamente A gente tinha que ser Apenas um objeto Só minha galera Vale, canta Aqui O homem é que farás O homem é que farás Quando o amante quer ser algo mais A gente desvaga Me diz Me diz Como é que farás Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Mais do que o amante quer ser algo mais Mais do que o amante quer ser algo mais E duvida e mexe Bebê não posso Bebê não devo Mas o que eu gosto Nunca é direito O anel de ouro até pesa no meu dedo Mas eu não aguento esse cheirinho do seu cabelo Eu tô derrado e você vem pra piorar Olha como a gente tá Como a gente tá Fazendo presepada Várias madrugadas Eu sei minu E você quase pelada Fazendo presepada Eu sei minu E você quase pelada Bebê não posso Bebê não devo Mas o que eu gosto Nunca é direito Nunca é direito O anel de ouro até pesa no meu dedo Mas eu não aguento esse cheirinho do seu cabelo Eu tô derrado e você vem pra piorar E olha como a gente tá Como a gente tá Fazendo presepada Várias madrugadas Eu sei minu E você quase pelada Fazendo presepada Eu sei minu E você quase pelada Fazendo presepada Várias madrugadas Fazendo presepada Eu sei minu E você quase pelada Mais uma pra gente Falar de amor Só pra quem tá tomando cachaça A perna Fui bobo Imaturo Mas deixei escapar entre os dedos Meu amor Nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse Terraba de novo Ter você aqui Eu quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Sei que ela já tem outro Que vai embora Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Mas só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou Novo amor Vem com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos O que estraga é tudo Eu vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E os amigos comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Eu fui bombo E maduro demais Deixei escapar entre os dedos Meu amor Nosso apartamento Futuro perfeito Se puder Se puder Sentar mais de novo Ter você aqui Mas eu quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Sei que ela já tem outro Que vai embora Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Eu só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou Novo amor Vem com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque estrague em tudo Eu vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E os amigos comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos Possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos Possa me curar Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar A gente não vai mais voltar Aperta! Itamar Vida e Peste Vida e Peste Já foi A maior alegria Do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Será que ainda tem coragem De pedir outra chance? E tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de que não se importa Já foi A maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção E eu devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance? Que tá mandando mensagem pra quem? Que tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de que não se importa Eu te conheci depois que a gente largou Será que ainda tem volta Será que tem um dia no mundo Todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui No prático rutela Abrindo cerveja por dentro Tentando te passar pra frente Quem derá Por que você não me bloqueou Pra eu chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sinto feliz Certeza que minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Só vai bebendo Agora eu tô aqui No prático rutela Abrindo cerveja por dentro Tentando te passar pra frente Quem derá Por que você não me bloqueou Agora só pintar com energia Vai lá, vai Eu vou trocar meu celular E faz ligação se eu ver Certeza que minha vida Eu vou trocar meu celular E faz ligação se eu ver Sem eu sinto feliz Certeza que minha vida Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Me mata não E Alex Você ama em casa A perda Itamar E vira e mexe E tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Já teve a sua oportunidade Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não pingou Nosso amor Agora Você quer me trair meu bem Nananina e vem Igual ela só uma Igual você tem cem Igual ela só uma Igual você tem cem E tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vem cá dizer que eu vou Você quer me ver trair meu bem Nananina e vem Igual ela só uma Mexendo com você Quem tá feliz Dá um gritão Tão com energia ainda? Eu vou fazer um negócio diferente aqui Bota um só aí Mexendo com você Quem já tomou cachaça Joga a mão pra cima Vai Só quem já bebeu hoje Quem não bebeu pode jogar não Vai Quem bebeu? Quem bebeu? Perguntaram pra mim Responde Vamos lá Hoje estamos Amanhã nem te vejo Separando Separando Eu sou Dene minha Sempre queremos Maranás Se me manda Agora só vocês Para tudo pra ficar bonito Vai Entre data Passa e beijo Passa e beijo Diz O casal Provoca E assim vai E assim Mas se eu voto pra ela Agora é vocês Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Ficar chorando por ele Bota minha Bahia Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Mas pra ele Chore por ele Se lembre que eu Amante deve te amo Eu quero fazer Você feliz Vamos pegar Primeiro a minha Quando eu ensino A felicidade Minha felicidade Agora minha galera Minha galera Vai Diz Oh Pensa em mim Oh Pensa em mim Liga pra mim Mais pra ele Quem é que esplanado aí? Vocês, né? Vamos, senhora Bota um ré aí Um ré pra gente Escolhar, vai Agora vocês vão me ajudar Vocês vão me ajudar Vocês vão me ajudar, vai Seu guarda Eu não sou vagabundo Não sou delinquente Pensando nela Pensando nela Diz Seu guarda Mas não me deixe Agora para tudo Só vocês, só vocês, vai Seu guarda Música Dorme, 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 dorme Dorme, dorme, dorme Vai Agora que nós vamos esculhambar tudo Esse DVD vai sair diferente Como a gravação é cronometrada Tem tempo corrido A gente vai esculhambar logo Vai sair de tudo Quem tá com energia, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem é de Aporá, joga a mão pra cima Quem é de Itamira Cansação Cansação Você é de onde? Feira de Santana Bora esculhambar tudo Bora, 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 bora Segure Itamar Vida e mexe Vida e mexe Vida e mexe Bora, Rogério, bora, Rogério Ao vivo Segure Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Um amor assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que cê tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você anepiou Eu vou mandar você embora Mas com a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Um amor assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que cê tava suadinha Eu te dei uma lambidinha E você anepiou Eu vou mandar você embora Mas com a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com a minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Mas com a minha maca no seu pescoço Eu vou mandar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu resolvi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração, eu te tirei da mente O óculos não apaga a saudade da gente, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu resolvi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração, eu te tirei da mente O óculos não apaga a saudade da gente, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Mais um, mais um, mais um Olha o pincel Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo no seu amor E tudo bem E eu pensei que tinha encontrado, amor Tudo bem Mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era pequenininho Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era pequenininho Meu coração otário foi lá e caí Tava na cara que era pequenininho Meu coração otário foi lá e caí A minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas eu vou sujo no seu amor Coração carente se entregou E tudo bem E eu pensei que tinha encontrado amor Tudo bem Mas uma vez alguém me enganou Aba na cara que era pequeninho Meu coração otário que se iludiu Aba na cara que era pequeninho Meu coração otário foi lá e caiu Aba na cara que era pequeninho Meu coração otário que se iludiu Aba na cara que era pequeninho Meu coração otário foi lá e caiu Aba na cara que era pequeninho Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que eram pequeninos, meu coração otário foi lá e caiu Agora meu parceiro Wilson Mais uma, mais uma Agora meu parceiro Jevão Esse é o sonho da cabocla Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porrô beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porrô beijando Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Como pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porrô beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Como pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porrô beijando Segundo pincel Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porrô beijando Ela chegou em mim e me falou assim Mas hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porrô beijando Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Como pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E foi a noite toda assim, ela grudada em mim A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porrô beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Como pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Como pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa Esse é o Zom da Cavalada, vamos acabar Segundo Tchau 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 Tchau